Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Dando sequência às nossas entrevistas para fazer um balanço do Legislativo no primeiro semestre, hoje eu recebo de forma virtual o vereador Pedro Ruas do PSOL, que é o líder da oposição aqui na Câmara de Porto Alegre. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado, é uma alegria retornar a esse Jornal da Câmara. Eu já tive vários mandatos, já tive muita oportunidade desse contato e sempre gostei muito. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Vereador, qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre aqui do Legislativo, esse primeiro, primeira metade de 2021, levando em conta que este é o primeiro ano da atual legislatura, levando em conta também que são muitos vereadores estreantes aqui na casa, né, inclusive também na bancada de oposição, vereador. Eu faço, como líder de oposição, uma análise preliminar do próprio Executivo, que é minha obrigação, enquanto vereador e líder da oposição, como disseste muito bem. E esse primeiro semestre, ele foi marcado por uma espécie de negação do Governo Municipal, do Executivo Municipal, do Prefeito Sebastião Mello e da sua equipe, em relação à pandemia. E eu explico. Nós tivemos muitos projetos encaminhados pelo Executivo. E nenhum projeto, nenhum, em relação à pandemia, de combate à pandemia. Isso poderia ser um projeto, por exemplo, de aumento da distribuição de cestas básicas. As pessoas estão com fome, estão com problema de alimentação. É gravíssimo. Houve uma perda de empregos, houve uma perda de renda. Então, isso realmente é muito sério e uma realidade muito triste de Porto Alegre. Não é só de Porto Alegre. Mas nós estamos falando sobre a nossa capital do Rio Grande. E aqui, eu conheço a nossa periferia muito bem. Nasci, me criei aqui. Tenho 65 anos, tenho sete mandatos. Eu conheço muito essa cidade. E não houve uma distribuição, por exemplo, um projeto que nós aprovaríamos, eu garanto, como líder de oposição, por unanimidade aprovaríamos, distribuição de álcool gel, produtos de higiene, de limpeza. O melhor tratamento, na questão do saneamento básico, que continua igual ao precário em Porto Alegre, na periferia. As pessoas, no entorno dos bairros mais nobres, elas têm esgoto a céu aberto. Inclusive, pluvial e cloacal. Então, é uma situação muito dramática a gente lidar com uma pandemia brutal como essa, com a chegada agora da chamada variante delta, que tem origem na Índia, e que nos pega completamente despreparados. Porto Alegre não está, não está voltada para o combate à pandemia. Disse, com razão, é dito, que nós temos uma boa dose de vacinação. Nós temos um percentual bom. Mas, claro, essas vacinas são engaminhadas pelo governo federal. Não é mérito da prefeitura, porque, aliás, não comprou nenhuma vacina. Então, é importante salientar que esse aspecto da negação, da importância, da virulência, do drama que é a pandemia e as suas consequências na nossa capital, essa forma de não enfrentar o problema, na minha opinião, marca, de forma definitiva, indelével, esse primeiro semestre da gestão do prefeito Mello. E nós temos aqui na casa, consequentemente, um enfrentamento, uma bancada de situação em relação ao tema. Certo. Aqui no plenário, vereador, como é que o senhor avalia que se deu essas discussões e quais projetos ou pautas que a oposição trouxe para o plenário e que fez essa discussão? Como é que o senhor avalia esses seis primeiros meses? Olha, nós fizemos todo tipo de denúncia nesse sentido. Apresentamos inúmeras maneiras e sugestões para que isso fosse combatido. Eu acabei de falar sobre isso. Um aumento da distribuição de cestas básicas, o álcool gel, enfim, o que pudesse ser feito, sem falar na própria compra de vacinas. Nós autorizamos o prefeito lá no início do semestre e ele não tomou nenhuma medida, não tomou nenhum consórcio para a compra de vacina, não fez nada. Então, esses embates se dão no plenário. Sim, porque a gente coloca a nossa posição, manifesta, de forma educada, o que pensamos, o que estamos propondo. E, lamentavelmente, o prefeito tem uma grande maioria na Câmara, tem uma base muito grande de vereadores e acaba aprovando o que quer e, via de regra, são projetos que são de destruição e não de construção. Eu dou exemplos. O prefeito ataca muito o serviço público, ataca muito os servidores públicos, por consequência. Bem, acabou aprovando projetos aqui contra os servidores, os seus direitos. O prefeito quer destruir, quer vender, quer privatizar a Carris e já está lutando muito por isso. A Carris é uma empresa sesquicentenária. É uma empresa que, desde o século XIX, presta grandes serviços a Porto Alegre e é considerada a melhor empresa pública de transporte coletivo do Brasil. Ganhou muitas vezes essa premiação. O que o prefeito quer fazer? Vendê-la. A Procempa, uma empresa de tecnologia de informação, altamente importante e rentável. O que o prefeito fez? Ele simplesmente tirou toda a capacidade de trabalho da Procempa para o projeto de lei aprovado na Câmara, lamentavelmente. Então, é uma linha privatista ou privativista, enfim. Alguns gostam de usar a palavra diferente, mas é a mesma coisa. O prefeito quer passar para a iniciativa privada tudo aquilo que é público e nós, da oposição, não concordamos com isso. Eu, particularmente, tenho uma linha de defesa do serviço público. É importante registrar para os telespectadores do TV Câmara, desse jornal importante, que o patrimônio público é de todos. E eu aprendi com o doutor Brizola o seguinte. O patrimônio público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. As pessoas mais pobres, mais humildes, que dependem em tudo do serviço público. E quanto mais se precariza, quanto mais se desvaloriza, como é o caso do Executivo Municipal, do Prefeito Municipal de Porto Alegre, quanto mais se deixa em condições ruins o patrimônio público, mais se prejudica as pessoas que mais necessitam dele. Certo. Vereador, além desses temas que o senhor já colocou, como, por exemplo, a questão do transporte, que deve ser um debate efetivo e intenso a ocorrer agora no segundo semestre, o segundo semestre também será marcado por um debate em relação ao orçamento. Como é que o senhor projeta essa discussão no plenário, e até levando em conta o processo das emendas impositivas? Como é que o bloco de oposição deve tratar essas questões? Na verdade, assim, nós tivemos uma primeira discussão em relação ao plano plurianual, o PPA. E, para variar, as emendas da oposição não foram aceitas. Nenhuma. Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias e, finalmente, o orçamento. São as três peças orçamentárias que nós lidamos. Pois bem, no orçamento também. Nós já estamos em debate sobre ele. O que eu prevejo é a vontade do executivo sendo imposta na Câmara, com amplo apoio da sua base de sustentação. E as emendas da oposição não passam. Nenhuma. É zero. O prefeito fala que gosta do diálogo. Infelizmente, isso não é verdade. O prefeito não reúne conosco da oposição. Reuniu algumas vezes, em temas específicos, com todos os vereadores, não conosco especificamente. E se nos ouviu, como ouviu a outros, não deu a menor importância. Esse tema, na Câmara, eu já examinei, já mostrei, que tanto o plano plurianual, quanto a própria peça orçamentária, o orçamento, a LOA, não traz para Porto Alegre qualquer previsão, repito, de combate à pandemia. Também não traz de proteção ao serviço público. Pelo contrário. O orçamento de Porto Alegre é marcado, ele tem essa característica de priorizar a iniciativa privada. Priorizar os interesses dos empresários. Eu dou um exemplo aqui de um projeto. O chamado Recupera Poa. O Executivo Municipal mandou para a Câmara, que foi aprovado o projeto, contra o nosso voto, claro, isentando ou parcelando as dívidas de quem tem débito. Está devendo para Porto Alegre. Para o erário municipal. Bem, e há pessoas que nós apoiaríamos, fizemos emenda nesse sentido, que precisam realmente desse parcelamento ou até da isenção. São os micro, pequenos e até médios empresários. Mas não. O que o Executivo mandou é para micro, pequeno, médio, grande e gigante. Tem o famoso caso do ex-jogador bilionário Ronaldinho Gaúcho, que deve e vai entrar nesse parcelamento e não precisaria. Tem caso de bancos. Bancos que distribuem lucros e dividendos aos seus acionistas e que vão entrar nesse parcelamento. Isso é um absurdo. Por quê? Esses gigantes bilionários não precisam de parcelamento algum, muito menos de isenção. Porto Alegre perde. Perde muito dinheiro. E perdeu muito. Com isso, recupera a POA esse projeto que foi aprovado aqui. Então, essa é a priorização do governo. É beneficiar quem já tem muito. Infelizmente, é isso. E, lamentavelmente, isso aí é apoiado e aprovado pela bancada de situação aqui na Câmara Municipal. Vereador, para a gente encaminhar aqui o final da nossa entrevista, também pergunto ao senhor como é que o senhor projeta o segundo semestre aqui na capital gaúcha também em termos de avanço da vacinação no enfrentamento da pandemia. E como é que também o bloco de oposição deve se posicionar nesse sentido e suscitar esse debate aqui no plenário? Nós apoiamos pela oposição toda e qualquer medida que seja de combate à pandemia. Se o governo municipal tiver algum projeto qualquer projeto já falei a distribuição de uma renda uma renda mínima para as pessoas cestas básicas álcool gel compra de vacinas como já fizemos nós vamos apoiar apoiar e aprovar rapidamente nós vamos apoiar sim o governo municipal se ele se dispuser a combater a pandemia. A vacinação nós sabemos ainda mais que essa circulação brutal da variante delta ela é por enquanto o único meio eficaz de combate à doença e à infecção. Eu me preocupo também com os efeitos brutais da pandemia para além da doença e esses efeitos são basicamente a perda de empregos e a perda de possibilidade de renda. Pessoas os ambulantes os camelôs que trabalhavam e ainda trabalham nas ruas não conseguem vender não conseguem ter renda as faxineiras estão sem renda então as pessoas de trabalhos mais humildes estão de fato ou perdendo os empregos os postos de trabalho ou perdendo a renda que tinham e nisso o governo municipal não atua em nada nada sequer aumentando o número de cestas básicas a serem distribuídas historicamente são 10 mil por mês e deveriam ser pelo menos 40 mil em Porto Alegre atualmente então o que vier nesse sentido nós vamos apoiar e quando não vem nós vamos criticar eu espero que pelo número de vacinas que estão sendo compradas nesse momento em nível nacional nós tenhamos aqui uma boa cobertura vacinal e até o final do ano consigamos ter a vacinação de todas as pessoas de todas as faixas de detalhes tá certo a gente está conversando com o vereador Pedro Ruas do pessoal que é o líder da oposição dentro de um balanço das entrevistas que estamos fazendo aqui no jornal com as comissões com as lideranças de oposição também vamos conversar com a liderança de situação para fazer uma avaliação desses primeiros seis meses aqui no legislativo de Porto Alegre mais alguma questão vereador que o senhor queira colocar antes do fim do programa olha a alegria de retomar esse contato eu acho que a nossa dedicação a nossa vocação o nosso compromisso é com as pessoas mais humildes e a oportunidade de elas saberem o que acontece ocorre exatamente pelo jornal da Câmara porque não é a grande mídia que veicula essas questões via de regra não é que nunca faça mas normalmente não é assim que acontece é dado mais destaque ao que o executivo propõe com uma outra visão e vocês tem essa forma democrática de apresentar a informação e eu fico muito feliz de ter como eu disse essa chance de mostrar aos Porto Alegre o que realmente está acontecendo na nossa cidade muito obrigado tá certo muito obrigado ao vereador Pedro Ruas líder de oposição do pessoal aqui no legislativo da capital convido a você a seguir acompanhando a programação da TV Câmara acesse as nossas redes sociais e visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre muito obrigado pela sua audiência a gente volta na próxima edição até lá Tchau